Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? A Alireza Firuja será ele o futuro campeão mundial? Na nossa playlist, a gente não sabemos sobre isso, mas na nossa playlist a gente traz as partidas de Alireza Firuja que tem lances brilhantes. Vamos a mais uma partida da nossa playlist. A Alireza Firuja está jogando de negras aqui contra o Mestre Fid Oleg Papayan. Papayan! E aqui então, vou aproveitar esse tempinho para você se inscrever aqui no canal antes da gente começar a partida. E vamos então, galera. Eles estão jogando aqui no chess.com. Eu tive a sorte de encontrar os tempos aqui dessa partida. Então a gente sabe aqui que é uma partida de 3 minutos para cada jogador com 2 segundos de acréscimo a cada lance. Fez o lance e ganha 2 segundos, tá bom? Esse é o ritmo de jogo, partida extremamente rápida. E será que dá para sair coisa boa daí? Vamos dar uma olhada então? Papayan abre aqui com o peão do rei. Aqui o Firuja responde com C5. Cavalo em F3, D6, desenvolvendo normalmente. Cavalo C3 e aqui A6 pelo Firuja, controlando já a casa de B5. G3 foi a escolha aqui do Papayan. Ele vai desenvolver o bispo aí em fianqueto. Cavalo C6 desenvolvendo o bispo G2. E aqui E5. O Firuja reivindica aqui o centro. Fala, a casa de D4 é minha. Para sempre. Aqui H3 foi jogado e agora G6. O Firuja não tem muita opção para o bispo. Ele vai desenvolver em fianqueto e quem sabe no futuro poder tentar abrir a posição com D5. Aqui foi jogado o bispo G7. D3 possibilitando o desenvolvimento do bispo. E aqui cavalo de G em E7. Desenvolvendo também peça. Será que ele vai jogar F5? Por isso que ele não colocou o cavalo em F6. Vamos ver. Aqui também o cavalo está dando suporte para D5. O Papayan não deixa aqui o Alireza Firuja jogar o lance D5. Ele ocupa essa casa com o cavalo. E o Firuja troca aqui peças. Cavalo toma, peão toma. E o cavalo vem para E7 atacando o peão central. Que é imediatamente protegido aqui pelo Papayan com o lance C4. E o Firuja aproveita então agora para colocar o rei em segurança com o Roque. A3 o Papayan promete aqui um ataque na ala da dama. E o Firuja vai fazer o que agora? Ele começa um ataque na ala do rei aqui. É espetacular, né? Isso tudo muito rápido. Notem que até agora ninguém quase gastou tempo. Eles estão jogando só nos acréscimos, né? O Papayan levou 2 segundos por lance e continua mantendo os 3 minutos. O Firuja pensou um pouquinho mais. Mas ele aqui já segue com o H6. Olha só o plano dele de ataque na ala do rei agora. Torre B1 foi jogado. Aqui o Papayan teve que desenvolver algum plano. Decidiu insistir na ala da dama. E aqui G5 imediatamente pelo Firuja avançando na ala do rei. B4, B6 protegendo o peão. Dama aqui em B3 trazendo mais peças para a ala da dama. E Bispo F5 trazendo mais peças aqui na ala do rei. Ao mesmo tempo também já fica pressionando nessa diagonal de uma maneira bastante incômoda. Cavalo D2 foi jogado. E agora o Bispo aqui em G6. Um lance esperto aqui do Firuja, né? O Cavalo aqui em D2 pode ter ideias de querer colocar um Bispo aqui em F5. Ou o Cavalo mesmo em F5. E o Firuja quer fazer o que? Quer combater essas ideias jogando o peão em F5. Por isso ele tira o Bispo agora para G6. E depois de rei H2 o Cavalo salta aqui para a casa de F5. O Firuja de ouro agora numa casa central bastante interessante. Bispo B2 foi jogado controlando aqui a casa de D4. Se o Cavalo salta aí o Bispo pega. E agora o que o Firuja faz? Mas ele decide continuar atacando na ala do rei. Aqui ele gastou uns quase 20 segundos aqui para calcular esse lance, né? Aqui ele decidiu atacar realmente na ala do rei. H5 do Firuja. A partida seguiu com o Cavalo em E4 aqui pelo Papaiã. E agora melhorando a posição do Cavalo simplesmente. E Torre B8. O Firuja fala o seguinte. Vou agora tomar algumas precauções aqui na ala da Dama, né? Então não vou permitir aqui. Pion toma, Pion toma. Pelo menos eu ganho um tempinho. E aqui Bispo C3 então foi jogado. E agora sim, Cavalo D4 atacando aí a Dama. Bispo toma, C toma. E aqui Dama em E4. Continua com os planos aqui na ala da Dama. Está atacando agora o Pion aqui de A6. O Firuja segue com o que ele queria jogar. F5. E olha o batalhão. Olha o batalhão que o Firuja colocou aqui para cima do Papaiã na ala do rei. Que espetáculo, né? O Papaiã está com o Cavalo atacado. Ele recua o Cavalo agora para a casa de D2. E o Firuja aproveita para se defender aqui e proteger o peão de A6 com o Torre A8. Olha só. É interessante notar como ele ataca e defende, ataca e defende. Aqui C5 foi jogado. B5 atacando a Dama. Dama D1. E agora ataque aqui com o G4. Torre C1 foi jogado. Defesa com o Torre C8. Protegendo agora também a ala da Dama. C por D6. Torre por C1 primeiro. Dama por C1. E aqui nada de recuperar o peão. Primeiro Bispo H6. Imobilizando aqui o Cavalo. A Dama agora tem que ficar aqui guardando o Cavalo, né? A Dama gostaria de vir para C7, C6. Gostaria de se infiltrar aqui na ala da Dama. Não pode. A partida seguiu com o Dama C2. E agora Dama por D6. Recuperando aqui o peão. E pressionando já o peão central. Que no momento está defendido. E aqui Cavalo B3. O Papaiã segue atacando na ala da Dama. Melhorando a posição do Cavalo. Valeu, Zé Firu já volta o Bispo aqui para uma casa mais ativa. Ameaçando capturar o peão. E agora Dama C5. Era tudo que o Papaiã queria oferecer aqui a troca de Damas. Firu já não aceita. Dama em F6. O Firu já quer atacar na ala do Rei. Cavalo em A5 foi jogado. Melhorando a posição do Cavalo. E agora H4 do Firu já. Que que é isso? Ele se defendeu e continua. Sempre que ele tem um tempinho. Manda um ataque aqui na ala do Rei. Cavalo C6 foi jogado pelo Papaiã. Melhorando aqui a posição do Cavalo. Pode até colocar o Cavalo em E7. Ou um lance mais desesperado Dama em E7 para trocar peça. E o Firu já deu um tempinho. O que que ele faz? Ataca aqui na ala do Rei. F4 foi jogado. Dama em E7. Aqui o Papaiã está desesperado. Já o tempo dele já está caindo. Já está difícil aqui para o Papaiã. 26 segundos. 1 minuto e 16 aqui para o Firu já. E ele fala o seguinte. Vamos trocar por favor. Vamos trocar essas damas aí. Que eu estou com medo dessa peãozada subindo. E o Firu já fala. Tarde demais. H por G3 cheque. F por G3. E F por G3 cheque. E aqui a gente tem um momento de decisão muito difícil para o Papaiã. E ele não tem tempo para calcular. Mas de fato é muito difícil o jogador fazer o melhor lance da posição. Que seria rei para o G3. E mesmo assim ele teria muitos problemas. Por exemplo o Bispo F4 cheque. E aqui o Rei teria aqui para F2. E ele levaria um G3. E depois de rei é um. Por exemplo o Dama H6. E é difícil as brancas sobreviverem a um ataque desse. Com o Rei exposto. Peão passado. Casas escuras dominadas. E as brancas não tendo nenhum ataque. Assim para poder fazer no momento. Não adiantaria jogar cavalo por E5. Simplesmente o Bispo toma. E esse Dama toma. Torre E8 aqui. Vai para uma posição vencedora aqui para as negras. Então numa posição difícil aqui. Que não dá para calcular muito. O Papaiã fez uma coisa instintiva. Ele falou não vou expor o meu Rei. E jogou aqui com o Rei H1. Mas nesse momento. A Lereza Firuja vai para o nosso próximo lance brilhante. Aqui da nossa playlist. Vai para mais uma partida com lance brilhante. Notem o relógio aqui do Firuja. Ele tem 1 minuto 04. Vamos ver com quanto tempo ele ficou. Para fazer esse lance brilhante. Se você quiser dar pause aqui. Tentar encontrar o lance brilhante do Firuja. Vale a pena. Nessa posição. Uma posição tática. Muito divertida. E eu espero que você tenha encontrado. E eu acredito que você tenha encontrado. Aqui o lance. É galera. Vamos para o mate. Dama por F1. Cheque. Lance brilhante aqui. Do Firuja. Espetacular aqui. E notem que o tempo dele aumentou. Significa que ele levou 1 segundo. Para fazer esse lance. O Firuja. E aqui então. Ele tinha 1 minuto 04. Foi para 1 minuto e 5. Ele ganha 2 segundos por lance. Então ele levou 1 segundinho. Para fazer aqui o lance. E a partida seguiu com o Bispo por F1. Mas depois de Bispo por D5. Jogado ao toque. Porque agora ele já ganhou 2 segundos. Ele jogou no pré-move. Nessa posição o papaiã. Abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais pessoal. Tem mate aqui no próximo lance. Só tem duas possibilidades aqui. Ou o Rei G1 ou o Bispo G2. Se Bispo G2. Aqui não dá para fazer o pré-move. Porque tem duas possibilidades. Mas se Bispo G2. O Firuja jogaria a torre F1. Cheque mate. Olha que belo cheque mate. Com o Bispo cravado. E se ele tivesse jogado aqui. Rei G1. Bispo aqui em E3. Um belíssimo cheque mate. Olha a cooperação entre o peão. Aqui a torre e os bispos. Coisa maravilhosa. Essa partida aqui do Firuja. Mas realmente impressionante. Esse sacrifício de dama. Consequência de mate. Jogado ao toque aqui praticamente. Pelo Alineza Firuja. E vamos dar uma olhada aqui no relatório. Vamos dar uma olhada na precisão. Aqui dos jogadores. Uma partida muito rápida. E a gente tem uma precisão. Muito alta aqui de Alineza. O Firuja 86.8 contra 76.1. A gente vê que o Firuja não passou dificuldade na partida. A abertura foi equilibrada. A posição ainda complexa. Talvez o Oleg tivesse alguma pequena vantagem. Mas o Firuja nunca ficou em grande desvantagem. E foi dominando a partida. E fez esse arremate maravilhoso. Com o tempo já caindo do Papaiã. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Mais um vídeo da nossa playlist. Continue acompanhando a nossa playlist de partidas brilhantes da Alineza Firuja. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Para dar cheque no tabu. No tabuleiro de xadrez.